Não, não quero, não quero. Não quero mesmo, não quero. Obrigado, tchau. Se você abaixar cinco dedos ou mais, significa que você é a melhor namorada do mundo e o seu namorado tem muita sorte. Abaixe o dedo se você deixa seu namorado ir à festa sem você. Abaixe o dedo se você não liga se seu namorado curte e comenta fotos de outras garotas. Abaixe o dedo se você não se importa dele ter amizade com a ex. Abaixe o dedo se ele pode flertar de brincadeira com outras pessoas. Abaixe o dedo se você não se incomoda quando ele encara outra garota que achou bonita. Abaixe o dedo se você não vê problemas dele sair com os amigos sem você, por exemplo, pra barzinhos. Abaixe o dedo se tudo bem pra você ele guardar presentes da ex. Abaixe o dedo se ele pode ter várias amigas que você não se incomoda. Abaixe o dedo se você aceita não ter livre acesso ao celular dele. E por fim, abaixe o dedo se você não fica brava se ele esquece alguma data que você considera importante. Abaixe o dedo se você não se incomoda. 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 Abaixe o dedo se você não opera. na guitarra escutora. Abaixe o dedo se você nãoむ. E você olha como o dedo se permite things andario que precisamos utilizar também. Abaixe o dedo se você não se incomoda pra alguém. Porquê que o lixo é preto e não branco? E porquê que dizemos tive uma branca e não tive uma preta? E porquê que o pombo quando é branco é pombo da paz e quando o pombo é preto é um pombo sujo da rua? E o mais absurdo é que, porquê que viste o vídeo até o final e ainda não deixe o like? Quem é essa vaca? É a minha mãe! Quem é essa vaca? É a minha mãe! É a minha mãe! Andamento, 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 andamento é uma para! Olha na bebida, DJ Kapa Toy, dala um golpe! Banda bangoñoso, fala na tua amiga, fofoqueira de cera! Que? Marido, estou aqui porra! Quero ou não? Quero ou não? Marido, estou aqui! Esco ou não? Queres a parceira? Quero ver as minhas saixas Sai, sai daqui Sai, sai daqui Minha filha da puta Minha filha da puta Minha filha da puta Minha filha da puta Colega, v пока Não Sabtu faras? No Sabtu te dê nada Não te perguntei nada, tô comendo, não te perguntei nada. Qual é a marca do seu blush? Vai fazer diferença na tua vida? Faz. Por que eu não vou te dar nenhuma? Quais compartilhar? Não sou obrigada, você que veio, eu não te chamei. É que gozo, né? Não. Colega, ou tu dando as minhas coisas, tu não consegues ver o blush. Sério? Então também nunca vou te dar nada. Não faças isso. Já fiz. Que agarrada. Já fiz assim. Sabes compartilhar, vai se dar uma unia. Não sou obrigada. Acho que isso vai te meter repleto a vida toda? Vai. Tem certeza? Absoluta. Tchau. 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 top. Pô, cara, eu sou brasileiro. Eu vim visitar Angola. Eu sou novo aqui. Ó, é de novo aqui. Olha, bem-vindo a Angola. Aonde você vai procurar emprego. Até procurar emprego, virar teu emprego, monenga. Não brinca. Ué, como assim? Aqui tem emprego, né? E cheia, monenga. Fica calmo. É, tá no segundo país com mais desempregados do mundo. Mas todo mundo aqui é empresário. Não brinca.